Música Após longos 17 meses de racionamento de água no Distrito Federal, o corte está marcado para o dia 15 de junho. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Rodrigo Hollenberg, no início do mês de maio. Com mais chuva em 2018, os reservatórios de água subiram. O nível da principal bacia que abastece a região atualmente passa de 91%. A técnica de irrigação é uma prática agrícola formada por um conjunto de equipamentos e manejos que tem o objetivo de suprir a deficiência parcial ou total de água, principalmente em produção de alimentos. A gente tem um equipamento que é dimensionado e customizado para cada área, para cada cultura, e sempre aliado a um melhor consumo de energia e também de água. Então, nós temos uma linha grande de produtos direcionados para isso. O projeto customizado para aquela cultura faz com que o produtor economize água. Então, eu tenho equipamentos, eu tenho sistemas que eu consigo monitorar a irrigação, eu consigo acompanhar a taxa de aplicação no solo. Então, fazendo dessa forma um melhor acompanhamento da irrigação, aplicando água na forma correta no solo. Uma procura muito maior na eficiência de irrigação, equipamentos que ajudem o produtor a irrigar de forma consciente. Então, a gente tem acompanhado e tem visto que o produtor conseguiu produzir o mesmo volume, ou seja, a mesma produtividade, com menos água. Embora o crescimento da irrigação resulte no aumento do uso de água, a atividade contribui para o aumento da produtividade, a redução de custos unitários, a atenuação de riscos climáticos, meteorológicos e também a otimização de insumos e equipamentos. Quando o produtor rural controla a irrigação, ele consegue colocar a quantidade certa de água que a planta precisa no momento certo. Então, a principal colaboração é minimizar as perdas. Ele já tem um seguro agrícola dizendo que ele não depende de São Pedro para que a lavoura tenha sucesso. O resto, a gente já sabe o que ele faz. Colocar o adubo certo, preparar a terra, cuidar de uma boa genética de sementes e tal. Então, o bom agricultor com irrigação, ele vira um agricultor ainda melhor e mais saudável financeiramente.